Olha o seu filho, é dourinho e os corpos, brilha a crementina Brilha a crementina de Jesus Brilha a crementina de Jesus Fala pra crementina aí Cremitina Você ficou lá E o nosso povo, como é que tá? E o povo aqui embaixo chora Ele é você se foi, deixou esse mundo fiel E hoje vivi nas estrelas cantando pro céu Ele é você se foi, deixou esse mundo fiel E hoje vivi nas estrelas cantando pro céu E a vida é da guarda, da fortela Deixa eu atrasar, é muito mais E aquele que conseguiu seus ensinamentos Ele mais não deixou que caísse do esquecimento E o nosso povo, como é que tá? 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 Porém, só me reta a malpensão Ele mora demais, o peito acelerar Ai ai, que dá o Deus e da vida, o tempo passou E deixou-nos nas bancas, que até hoje eu vou dizer o meu querer E deixou-nos nas bancas, que até hoje eu vou dizer o meu querer Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá